Fala galera, bom dia com vocês, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Rogério Rizerra para mais um vídeo aqui e hoje nós vamos mostrar para você a atualização das obras da duplicação do trecho urbano da BA001 chamado de Avenida Tancredo Neves então se liga aí no canal e nós vamos mostrar tudo para vocês aí valeu! Então vamos lá galera o conteúdo de hoje, como já disse aí é a atualização aqui das obras da duplicação da BA001 do trecho que liga aqui a entrada da Sepos até o Cururup aqui logo no início, aqui onde terminava a pista dupla e vinha na pista antiga da Tancredo Neves a máquina já está aqui já quebrando o canteiro que dividia a pista e afunilava a pista e já eles vão diminuir provavelmente o canteiro para poder alargar a pista a máquina já está aqui com a galera fazendo o trabalho e vamos mostrar mais como está lá na frente seguindo aqui pessoal seguindo aqui pessoal o canteiro o acostamento né do lado esquerdo anivelamento aí das pistas a máquina passou aqui mas choveu eu estou esburacado é uma obra bastante importante aí que vai dar mobilidade urbana a cidade e vai agregar muito ao turismo aqui é uma área que antes da duplicação e da orla já estava em expansão com a duplicação vai evoluir bastante não 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 são Essa parte aqui que eu estou passando já foi colocada brita e aqui na frente já foi nivelado, você pode ver aí que na beira da pista já foi cavada. E aí onde vai ser a duplicação, eu vou mostrar ali, mas já foi derrubada a cabana de praia. Mas esse é um vídeo a parte que eu vou fazer, já tem várias cabanas de praia que já foram demolidas. Eu estava pensando aqui como é que ia ser feita a duplicação, se iria nivelar essa parte que eu estou com a pista, mas pelo que eu estou percebendo aqui, a pista vai ser rebaixada. Até porque essa parte que eu estou passando com a parte da praia, ela tem o mesmo nivelamento e é mais fácil você pegar a pista e tirar. Aqui mais um terreno que já foi fechado, vou voltar aqui. É um terreno fechado ali, mas não está com cara de edifício não, o terreno é pequeno. Várias cabanas de praia já foram demolidas, pessoal. Eu vou voltar depois, não sei se vai ter antes ou depois, mas vou mostrar aqui como é que está a situação das cabanas. Mas segue com a gente. Máquina trabalhando. Deixa eu ver como é que eu vou passar aqui, pessoal. Está a samba na pista, tem que ter cuidado. Nós vamos devagarzinho aqui. Máquina trabalhando. Máquina trabalhando. Tirando aqui o bagaço da pista aqui, o barcarrabo aqui. Aqui o cascalho que eles estão usando aí na baterrabo andar. Lá na frente, a gente volta de novo. Valeu. Estamos aqui, pessoal, agora de frente aqui para, quase perto do Parque de Exposição. Aqui vai ser o verso, o prédio de 21 andares, mais na frente ali, o Niquipar, que vai ser o maior prédio de Léo. Vamos mostrar aqui como andam as obras da duplicação da BA001 e da Orla, da Orla de Léo. Então, aí, ó, já está começando a botar castalho. Hoje a gente vai um pouco mais a linha. Vamos mostrar mais na frente como é que anda a partir da outra. Aí a máquina, a gente volta de castalho. Malandamento da pista. Importante deixar claro para vocês, pessoal, aqui a gente vem filmar na hora da obra. A gente vem pegar a hora que a galera está trabalhando. Aqui a gente não vem dia de dominguinho, quando está tudo calmo, não. A gente aqui vem na hora da obra. A gente tem que mostrar na hora do acontecimento. Então, aí, esse risco que a gente corre, merece aí um like, né, pessoal? E merece um gostei demais, né, para ajudar a gente aí, né? Merece aí cinquentinha. Tira o escorpião do bolso, galera, que ajuda a gente aí, a gente merece cinquentinha. Aqui é onde está a parte do canteiro de obras, né? Onde fica a tubulação, as máquinas. E esse aí, a gente está aqui na beira aqui da pista. Correndo esse risco. Mas é por vocês, a gente merece a gente cinquentinha. Continuando, pessoal, estamos aqui passando agora pela porta do parque de exposição. E onde está a parte do maquinário. O material da duplicação e da orla formado em um canteiro de construtora. Parque de exposição abandonado. Pelo menos para a canteira de obras que está servindo. Lembrando, para quem está chegando agora ou quem não está sabendo. Essa duplicação, ela é a terceira fase inicial da entrada da CEPLUS até o Cururup. É um projeto de três fases. A primeira fase foi concluída com a construção da ponte. Aqui a pista vem da Avenida Suárez Lopes. De vir até o Opaba. Aí depois veio a segunda fase. Foi do Opaba até a entrada da CEPLUS. E agora a terceira fase que vai dar certo até o Cururup. Espero que não seja o término das fases. Porque a zona sul está crescendo. E vai ter uma hora que vai precisar duplicar até o Lisbeth. Mas é isso, galera. Próximo vídeo Vai mostrar aí como anda a parte da Orla. Do lado esquerdo da praia. Essa parte até o final lá. Mas não vou lá. Porque vai estar a mesma coisa daqui. É a parte direita da terra planada. E uma pista duplicada. Vai ficar mais interessante quando começar as obras da Orla. que aí vai ter a parte da... das cabanas, estrutura. E já tem algumas cabanas demolidas. Para a minha surpresa. Já tem algumas cabanas demolidas. Mas isso aqui vai ser no próximo vídeo. Eu não sei se vai ser o próximo ou vai ser anterior a isso. Mas... Eu vou mostrar. E aí daqui pra lá é a mesma coisa que eu lhe falei. É a parte lateral. Entende? A largada. Valeu, galera. Eu tenho gostei desse tipo de mudou. Fui. Eu tenho gostei desse tipo de mudou.